E aí pessoal, beleza? Irmãs Fala HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Irmãs Fala HD. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar o rosto, rapaziada. Eu tenho que fazer reações aqui. E eu vou reagir a várias batalhas junto com vocês. Bora lá reagir. Júlia, tu vai desafiar o Gini? Eu vou desafiar o Gini sim. Porque eu sei que sempre que nós batalha ele começa a tremer perante a mim. E agora foi outra prova que tu tem ego, então desce do salto. Porque eu te chamei pra desafiar quase 10 minutos pra chegar no palco. Que porra é essa? Eu acho que você não entendeu. A tua prepotência fez você esquecer. Tu foi um dos primeiros do Coliseu. Até porque eu vou te falando. Desculpa, eu já te esculachei. Cheguei depois de tudo, tá no mesmo lugar. Eu cheguei aqui e ultrapassei. Tua vima nunca é de verdade. Júlia, cê não tá pronto pro combate. Acha que me desafiar é audácia? Você tá perdendo a noção da realidade. Você não entende, doidão? A tua ajuda não é só suporte. Tira o microfone da mão. Você não tem medo da morte? Você que atende. Olha quanta gente pra ver tu passar vergonha. Tu acha que tu é MC só porque você bebe e fuma maconha? Aí! Nossa! Brabo, hein? Bravo, brabo. Bravo, brabo. Muito mais do que isso. E finalizo. Ninguém sai agindo improviso. Eu maximizo, te minimizo. Aí, vai tentar me minimizar. Só que na verdade eu sou mais brabo. Já é, continua no assunto de computador. Fechei da janela, Alt F4. Eu sou MC não, porque eu fumo maconha. Deixa de ser otário. Descobri que eu era MC quando eu comecei a matar os meus adversários. Ele tá só de computador. CPU e de PC. É que tu agima, são tudo copiado e decorada. Ctrl C, Ctrl V. É isso! Se essa rima aqui foi boa, galera, então eu ia imaginar a próxima. Quando você pode assistir essa merda, é igual XX. Bota nessa lema anônima. Bravo. Bom, na minha vez, eu sempre brinco. Ah, essa rima é ultrapassada. Coagine, aperta o Alt F5. Vou te explicando, né mano? Escuta esse que é um improvisado. Continua fazendo cara feia, no segundo round eu vou te deixar na bola. Felizinho, eu tô lotado, eu não tô bolado. Rima no trap, tu mexe o bumbum. No mesmo papo de Alt F4. Depois da batalha, eu Alt F1. Bravo demais, bravo demais, bravo demais. Tem que agrimentar, tem que trocar ideia, meu parceiro. Estudar sobre tua pôr não é coisa de nerd. Se você não estuda, cheira aqui e fala merda. E é nesse movimento que a cultura já se perde. Eu entendo você, eu entendo você. Não tô te criticando, mano. Eu entendo você. A diferença entre mim e você é que você teve tempo pra estudar. Eu tive que trabalhar pra comer. E o que que eu fiz? Você tava na minha casa segurando o meu suor. Olhando as gotas de charme que eu deixei pra trás. Não, você vai é cair pra trás. Opinião é igual a sua, eu já escutei dos capatais. Mas a minha é minha. Eu sabia que pra um dia eu te amasse em cadarinha. E opinião sua também já escutei um montão. E me dá minha vida pra nenhum deu satisfação. A diferença é que eu vou indiquei a sua. E com você veio aqui em cima. E te te com a minha. Esse é o Johnny. Quando o argumento ele aperta. Não entende que ele é só um jovem que faz o seu. Foi uma rapaziada. Não tive tempo de estudar. Infelizmente a minha escola foi à rua. Eu tive que abandonar cedo a minha geração. Pra investir no freestyle e conseguir salvar a sua. Exatamente. E quantos anos você acha que eu odeio? Eu sou mais velho que você. Por isso só a clima aqui não arrumou nada. Não tive tempo de estudar. Eu também não. Esse papo de sempre é o ombudio que tava numa calçada. Eu sei que é bate e volta. Não chora. Tá com pressa já tá acabando. Você vai embora agora. Você sabe que eu, irmão Nugueto, apressado se fodeu. Era melhor ter vindo o Barreto. Mano, 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 mano. Mano, essa é a visão. Vou te mostrar como se faz de proviso. Boa, boa, boa. Boa, boa, dara, dara, dara. Salvador, bravo. Você tá ligado, é vacilão? Você não passa de um cuzão? É o cachorro caramelo. É o fruto ouro do tio cão. Pra todos nós, tomem cuidado, com a licença que é poética. Porque senão você passa a visão meio cética. Tô ligado que pra toda sua rima isso aí é a voz de uma estética. Só que falar o que você não vive faz ver eles acharem que o crime é vivência pernética. Pra você falar na vida, você tá ligado, vai dar na vida. Se você quiser ouvir sobre o crime, ir na TV, ouvir o jornalista. Se você não entende qualquer da minha rima, você tá ligado, vai na vista. Vai tá narrando o crime dentro da favela, botando o nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista é diferente, eu sei. Só que ele nunca observa o mundo como eu já observei. Porque da hora, parceiro, você não é o coiote dele, você é a fuga. E vai sabendo que desse jeito você não salva a vida, você pode mais de uma. Nós é coiote, meu truto, tipo pirata na asfalto. Você tá ligado, já deita no chão. Melhor botar sua mão para o alto. E você falou que você é o caramelo. Só que você não vem a culpa por reto. Você é cachorrinho e nós é coiote, mas sobrevive na salva de bom. Da hora, da hora. Essa batalha foi brava, mano. Da hora, da hora. Meu Deus. Bravo, brava. Mano. Boa, boa, boa. Não, não. Já pegou o saco na mão? Vem e falou de se morre por ninguém. Se for seu MC decorando da hora, vai como eu. Mas ninguém liga. Mas independente, volta a tamanhar. Essa sua cabeça parece a mala de bens. Você não pega e senta como fazer o Robby Run. Boa, boa da hora, boa da hora. Bravo, bravo, bravo. Não. 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 Bravo, viu? Bravo, bravo. Da hora, da hora. Amassa, amassa. Oh My God. Oh My God. Da hora, da hora, da hora. Bravo. O que é que te resta? É bom pedir licença para entrar na minha floresta. Nossa. Se mandasse, se acermere, minha mira laser é igualzinha do reggae, não sai da cabeça deles. Mas, peraí que você não rima, não tem um verso. Nossa. Encaixado absurdo Black Panther, mano. Da hora, é bravo. Nossa. Agora, você se fode, eu sou saci de duas pernas. Não, não, não. Não, 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 não. Que folclore que é esse que eu não vi na caminhada? Saci de duas pernas e de várias pernas quebradas. Aí, eu conheci atualmente, nem mandando pra trás, eu tô anos na sua frente. Não, não, não. Amassando, hein? Amassando. Amassando. Dá hora, dá hora, dá hora. Esse round foi bravo, mano. Então, rapaziada, agradeço a você de coração que assistiu o vídeo até o final. Se inscreveu, deixou o like, ativou o sininho e deixou nos comentários sugestões de batalhas para eu reagir aqui. Sugestões de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta. Aquele flow eletrizante, perfeito, encaixado no beat. Aquela rima sinistra, arrepiante. Aquele bate e volta, pegando fogo que eu sei que você gosta muito. Deixa aqui nos comentários sugestões de temas que você gosta demais de assistir. Essa última batalha foi incrível. Round muito acirrado, eletrizante, pegando fogo, muito flow encaixado no beat. Aquela rima perfeita também no Detroit. Então, agradeço a você de coração pelo apoio, pelo carinho. Tamo junto, é nóis e meu solo HD aqui. Falou.